Trânsito Arquitetura Patrocínio Macrovision Home Theater e Automação Expresso do Oriente Ideia Design Móveis Masterwall Sistemas Construtivos DC Shopping Correflex Design Europeu em Nox e Elite Design Olá pessoal, sejam muito bem-vindos porque o Trânsito Arquitetura está no ar. A sua grife de arquitetura e decoração na TV mostra para você vários espaços maravilhosos dentro da Mostra Elite Design. Acompanhe! A Mostra está sensacional com espaços maravilhosos um mais lindo que o outro e vale a pena ir conferir. E ela fica, então, no Clube de Regatas de Porto Alegre, o GPA. Fica aberta de terças a domingos até às 21 horas. E a Mostra vai ficar, então, em Porto Alegre até o dia 25 de novembro. Vale a pena convidar os amigos, convidar a família e ir prestigiar esse grande evento que estamos tendo em Porto Alegre, esse grande espaço, até porque nós temos um dos mais lindos pôr do sol do mundo, que é no nosso Guaíba, né, gente? Então, vale a pena vir contemplar esse evento maravilhoso que nós estamos tendo. Vale a pena vir conferir, aproveitar e curtir um pouco dessa grande maravilha. Música 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 Ética, respeito, conhecimento e inovação. Esses são os pilares da Masterwall Sistemas Construtivos. Presentes há 10 anos no Rio Grande do Sul, nós estamos entre os principais fornecedores do mercado da construção a seco do Estado. Somos especialistas em produtos técnicos para construção a seco, distribuição e instalação de drywall, steel frame e outras soluções. A Masterwall é reconhecida por oferecer produtos de qualidade comprovada, além de ser distribuidora autorizada a plato Sangoban. Pensou em construção a seco? Pensou Masterwall. Música Sofá pode ser liso, estampado, moderno, vintage, colorido, grande, pequeno, sofá cama, do cachorro, para relaxar ou para dormir. A sua escolha vai muito além de um objeto. E o DC Shopping vai muito além da decoração. Venha visitar e inspire-se. Correflex Acessórios Premium em Aço Inox Design europeu com fábrica no Brasil Arquitetos e profissionais, valorizem seus projetos aplicando acabamento e qualidade indiscutíveis dos produtos Correflex. Música 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 A minha proposta para Elite Design esse ano, eu já tinha percebido há um tempo atrás, quando eu faço um ambiente que tem cor e explosão de cores ao mesmo tempo, várias cores e vários produtos, vários designers. Essa coisa que eu gosto, que é misturar coisas clássicos com coisas modernos, quadros modernos com quadros antigos. Isso aí dá uma visão à pessoa que está visitando ou ao cliente, que ele tem condições de ter na sua casa qualquer tipo de objeto, de coisa que venha a decorar seu ambiente. E a cor é muito importante porque agrega tudo que tem à volta, pode colocar qualquer cor e colocar junto a essa cor qualquer coisa de imóveis, de objetos que ficam em um ambiente super agradável. E não esquecer também dos objetos que eles devem ser próprios, não objetos comuns que tem em qualquer lugar. Isso dá diferença no ambiente. Quando eu vi esse ambiente, um ambiente bom, generoso, dá para fazer bastante coisa, sala de jantar e estar, a primeira coisa que veio à minha cabeça é fazer algo para mim, aquilo que eu gosto. E eu tenho certeza de tudo que eu faço, que é para mim, muita gente gosta. Isso é da pessoa que tem cultura, que tem viagens, tem a vivência, tem um tempo de vida legal, que aproveita esse tipo de coisa dentro de casa. Então, no momento que ele entra dentro da sua casa, ele faz uso dessas coisas lindas para que se sinta bem, que fique bem dentro de casa. Então, para mim, sempre foi isso. A decoração, como eu sempre digo, é a decoração do mundo, né? Tem um pouco de cada coisa, de cada lugar que agrada a todo mundo. A minha participação na Mostra Elite é surpresa para mim porque é um local ótimo de se trabalhar. Todos são amigos, todos são irmãos, um ajuda o outro, não existe uma competitividade. Eu senti isso. Existe o quê? Companheirismo entre todos. O que eu estou dando para a Mostra Elite é poder mostrar o que é uma Mostra Elite. É justamente isso, a mistura, tudo que tem a ver com a decoração e a vivência que a gente tem em poder fazer isso. Eu acho que a Mostra Elite é isso, é mostrar o que é belo, o que é bonito, o que é maravilhoso e diferente. A proposta do meu ambiente para esse ano na Mostra Elite Design foi o resgate às origens. A natureza nos faz sentir bem e os meus projetos têm sempre esse conceito. Eu consigo colocar através das cores, dos elementos, dos pequenos detalhes, a natureza em conexão com a gente. Essa casa da psicóloga, ela mostra a minha sintonia com a psicologia. Eu já faço isso há muitos anos no meu trabalho e é impressionante a reação das pessoas quando elas se sentem bem no seu ambiente. Isso para mim é o essencial, é você se sentir bem no ambiente e você conseguir provocar aquela sensação de bem-estar das pessoas e você ter esse retorno como arquiteto. A proposta das cores para esse ambiente, ela partiu dos tons terrosos, do terracota, do rosa, do rosado, até um azul turquesa. Os tons terrosos que lembram a nossa terra, o solo, a nossa origem e o azul turquesa que lembra a água. Então vai da água até a terra, passa pelo fogo, que é a lareira no meio do ambiente. E a conexão dessas duas cores, eu fiz um degradê que passa pelo verde. O verde que lembra a folha, a natureza, a árvore. Então a conexão dessas duas cores, ela parte de um degradê que é mostrado no teto. O trabalho em conjunto do teto com a Mariana Prestes foi conseguir retratar a criatividade através das pinceladas de aquarela. Então essa conexão que vai do degradê do terra até o azul turquesa, ela foi feita nesses tons pastéis mais suaves que conectam pela aquarela, pelo suave, pela criatividade. Então ela representa a mente criativa. Esse conceito do loft é um conceito que vem muito a calhar com a minha arquitetura. Eu não gosto de paredes. Para mim, quanto menos paredes tiver e quanto mais conexão, mais integração tiver, melhor. Então aqui a gente só fez uma divisão da privacidade do dormitório para a ala social, que se divide através do volume da lareira e da cabeceira da cama. Para o lado social, a gente tem uma integração muito grande do estar, do jantar, da cozinha gourmet, que se conectam as cores com o teto. E vai indo até o dormitório, que é voltado para o rio, a beleza natural. Então, propositalmente, foi voltado para o rio, o dormitório, para a contemplação, para a água e para a gente se sentir bem. Essa conexão com a natureza, que é o principal e o elemento do projeto. O conceito principal é a leitura, a sabedoria, a criação. Então os livros têm que estar em todos os espaços. Eles têm que retratar essa questão da psicóloga, do conhecimento e busca por sempre saber mais. Então o livro é essencial aqui na Casa da Psicóloga. O conceito do Meu Ambiente na Mostra Elite Design esse ano é uma cozinha orgânica. Essa cozinha é direcionada para o papai, que cozinha e traz para a família alimentos saudáveis. Então a gente pensou numa cozinha que trouxesse aconchego para a família, que relembrasse memórias de infância, tivesse mais estilo provençal, uma coisa mais clássica. A proposta é trazer aconchego para a família e que todos pudessem desfrutar de momentos juntos enquanto ele cozinha. Eu procurei o aspecto mais masculino na cozinha usando tons mais sóbrios, usando cores mais escuras, como preto, cinza e também um peso maior com a madeira. Foram essas características que eu tentei trazer para poder deixar mais masculino o ambiente. Quando eu iniciei a proposta do projeto, eu setorizei o ambiente em três partes. A primeira parte foi a circulação, que foi um condicionante por causa das duas aberturas. Depois eu setorizei a parte de alimentação e preparo, a ilha. E depois a bancada que eu dividi ela em dois setores, a área de fogões e uma área de churrasqueira. Busquei trazer mais equilíbrio usando a perspectiva dos dois lados. Eles têm o mesmo equilíbrio, para quem olhasse e conseguisse entender como funciona cada lado bem rápido, só no visual. Então eu busquei usar a circulação, limitei ela, usei toda em pedra para que as pessoas pudessem visualizar mais a circulação. Ela funciona também como uma exposição de pratos, de adornos, objetos que a pessoa pode usar na cozinha diariamente. E o outro lado ficou o lado de preparo. Então a cozinha foi realmente feita para poder abrigar todos os familiares e para que todos pudessem desfrutar de bons momentos juntos. E ficar com essas memórias na lembrança. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ética, respeito, conhecimento e inovação. Esses são os pilares da Masterwall Sistemas Construtivos. Presentes há 10 anos no Rio Grande do Sul, nós estamos entre os principais fornecedores do mercado da construção a seco do Estado. Somos especialistas em produtos técnicos para construção a seco, distribuição e instalação de drywall, steel frame e outras soluções. A Masterwall é reconhecida por oferecer produtos de qualidade comprovada, além de ser distribuidora autorizada a placos Sangoban. Pensou em construção a seco? Pensou Masterwall? Sofá pode ser liso, estampado, moderno, vintage, colorido, grande, pequeno. Sofá cama, no cachorro, para relaxar ou para dormir. A sua escolha vai muito além de um objeto. E o DC Shopping vai muito além da decoração. Venha visitar e inspire-se. Correflex Acessórios Premium em Aço Inox Design europeu com fábrica no Brasil Arquitetos e profissionais, valorizem seus projetos aplicando acabamento e qualidade indiscutíveis dos produtos Correflex. Correflex Acessórios Premium em Aço Inox Correflex Acessórios Premium em Aço Inox na Mostra Elite Design, partiu de um trabalho que a gente já desenvolve no nosso escritório, que é mesclar e combinar. O que significa isso? Significa que nós utilizamos elementos da memória dos nossos clientes e combinamos com elementos mais contemporâneos, dando um aconchego aos nossos espaços. O que a gente quis fazer aqui? Fazer com que as pessoas se sintam em casa. Dar um aconchego de serra, de um local na serra, que as pessoas sempre imaginam aquela coisa, né? Que é um lugar quente, né? Vou tomar um vinhozinho. Então, esse é o nosso objetivo com esse projeto. O espaço, ele é dividido em dois ambientes. A gente tem uma pequena cozinha compacta, uma cozinha gourmet, onde tem uma horta, né? E o restante do espaço é um local com uma televisão, um pequeno estar, né? Porque a gente está trabalhando com 19 metros quadrados. E toda a marcenaria, ela foi desenvolvida pelo escritório. Então, são nichos que enquadram uma simulação de janelas, para que possam receber utensílios, copos, pratos e objetos, assim como livros, para que possam conformar todo esse espaço, para que se transforme essa sala, né? Deixando ela aconchegante com esse ar de serra. O tapete que vem para conformar esse ambiente também, aquecendo ele um pouco mais. Tornar isso mais característico da serra, né? Assim como a lareira que nós temos nesse espaço, que dê sempre essa característica, essa atmosfera, né? Que a gente tentou trazer para o espaço, que é o aconchego. E também essa característica serrana, que é bem peculiar aí, da Serra Gaúcha. Então, esse é o trabalho que a gente desenvolveu. Tentou trabalhar com essas cores, então, os avermelhados, o azul, né? Sempre fazendo contraponto, para deixar esse espaço sempre aquecido, né? Então, esse foi um trabalho que a gente procurou fazer, para remeter sempre na característica da serra, a esse espaço intitulado, que é o Estúdio na Serra, aqui na Mostra Elite Design. O conceito deste nosso trabalho, aqui na Mostra Elite, foi inspirado no nosso homenageado, e trouxe o nome Homing Coat, que é a capacidade que os pássaros sempre têm de retornar ao seu ninho, ao seu lugar de origem, né? E dentro disso foi construído todo, Paulo Kelly, como consultor de luxo, né? Foi construído dentro desse conceito que ele traz do luxo, que hoje em dia é aquilo que é necessário, aquilo que te traz significado, né? E foi trabalhado a ideia de um loft também, que é o reaproveitamento de um espaço existente. Um espaço todo integrado, algumas partes, como o forro, permanece o rústico original, assim, de maneira assumida, muitas cores e linhas sóbrias, porém, dando destaque aos materiais, como o cortenho, a sinox. Dentro do nosso conceito de espaço aberto, nós usamos o mobiliário todo com características a que se integre, a integração de todos os ambientes. Usamos uma linha também de quadros colocados dentro de um nicho, porque isso fica fazendo com que uma coleção valorize. E usamos também muita vibração nos metais. Nós usamos metais em tons de prata, nós usamos metais dourados, nós usamos metais com bronze e nós usamos muitos tapetes também, porque o tapete sempre aconchega o ambiente. Neste loft, nós encontramos três ambientes. Primeiro, o ambiente de estar, depois o ambiente gourmet, que também é uma cozinha. e nós encontramos logo em seguida uma suíte, que seria quarto e banheiro. Esse ambiente, esses ambientes todos estão interligados, mas eles podem ser fechados, dependendo do cliente. O cliente está dormindo, chega uma visita, ele pode fechar portas. Nós não colocamos na amostra essas portas, porque nós queríamos deixar o conceito bem aberto do loft mesmo. O ponto forte do nosso espaço foi o aproveitamento de uma arquitetura antiga, colocando detalhes modernos, usando uma linha bastante industrial. E uma coisa que caracteriza muito o nosso espaço é o ambiente masculino, caracterizado muito bem por um quadro do Marcelo Feicher, que está sozinho numa parede. Para colocar a cor no ambiente, nós buscamos um nicho, onde nós colocamos uma coleção de quadros do Marcos Lisboa. O nosso loft tem uma característica totalmente masculina, independente de quem for morar. A ideia inicial do espaço foi trazer para dentro do Mostra Elite um espaço feminino, que as pessoas entrassem no lugar e identificassem uma proposta feminina, onde, através de todos os elementos que a gente trouxe para o espaço, as cores, a marcenaria, tudo que envolve esse universo feminino, remetesse a uma personagem que todos identificassem ser uma mulher. O projeto iniciou, de fato, quando a gente teve uma personagem nisso tudo, que é a Mary Quant, a inventora da mini saia. Então, a ideia do espaço geral não é formular um dormitório, um refúgio que fosse retrô, mas sim um espaço atual que trouxesse alguns elementos que identificassem que tem alguma coisa diferente e que trouxesse essa mulher que foi tão inspiradora nos anos 60 para os dias de hoje. Então, a Mary Quant, a ideia é a gente imaginar o que ela estaria fazendo hoje, o que ela estaria inventando hoje, que, de repente, ela seria seguida por muitos, um influencer. Então, esse espaço é para ela fazer o que ela quiser. Ela não é somente um dormitório, mas é um espaço de relaxamento, é um espaço de criações, é um espaço de descanso, se ela quiser trazer amigos, se ela quiser... Enfim, é um refúgio. Então, por isso, o nome Refúgio de Mary Quant. Nós partimos de um ponto onde a gente setorizou os espaços, tá? Nós temos um ambiente de 46 metros quadrados. Então, inicialmente, eu imaginei várias atividades em um mesmo ambiente. Então, a ideia é setorizar uma parte mais, digamos assim, sensível dessa mulher, onde a gente trabalha elementos mais claros, nós temos um rosa mais claro, as cadeiras, os móveis, são mais claros. Depois, a gente vem para a setorização da cama, onde a gente trabalha elementos mais robustos e mais aconchegantes, onde a gente vem com essa madeira, né? Que abriga o ambiente e traz, de fato, esse aconchego. Dentro de tudo isso, da cama, do banco, de todas as coisas que a gente tem nesse espaço principal, digamos assim, de um dormitório, nós temos esse tapete que abriga tudo isso, né? O tapete da Expresso do Oriente que a gente escolheu com muito carinho. Justamente por também trazer essa feminilidade, né? Ele tem florais no formato dele, ele é um tapete desgastado, paquistanês, feito à mão. E, assim, ele compôs muito bem com tudo que a gente estava imaginando e até com as cores. Então, foi amor à primeira vista, né? Então, depois do setor da cama, passamos, então, para o setor da banheira, do relaxamento, né? Onde é um setor um pouco mais, digamos assim, descolado. Então, a gente, dentro de todos esses elementos, também temos a frente de todo esse espaço, onde a gente tem uma lareira enorme que abriga também tudo isso. Então, a ideia é que nós tivéssemos vários elementos principais dentro desses setores. O refúgio da Mary Punch foi minuciosamente pensado para o Mostra Elite Design, para a gente poder expressar esse nosso trabalho, que a gente faz com tanto carinho, para todos os clientes. Música 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 Bom, pessoal, vocês viram um pouquinho do que está sendo essa maravilha na Mostra Elite Design. E o convite para vocês continuarem curtindo, continuarem nos acompanhando fora das telinhas da televisão, fica para vocês nos acompanharem no nosso canal do YouTube, Transit Arquitetura. Ou então, vocês também podem nos acompanhar nas nossas mídias sociais, no Instagram, arroba Transit Arquitetura, ou então, no meu Instagram, arroba Melina Knop Arquitetura. Por hoje, infelizmente, era só. A gente vai ficando por aqui e semana que vem tem muito mais. Até logo! Música Música Transit Arquitetura Patrocínio Macrovision Home Theater e Automação Expresso do Oriente Ideia Design Móveis Masterwall Sistemas Construtivos DC Shopping Correflex Correflex Design Europeu em Nox E Elite Design E Automação E Automação